Olá, está começando o Religado. Olá, eu sou o Religado, conhecimento e religião, e hoje nós estamos retomando as gravações do programa aqui nos estúdios da TV Horizonte, em Belo Horizonte. Para começar essa nova etapa, nós vamos falar sobre a proposta do Papa Francisco para um novo humanismo. Hoje no Religado, eu recebo Claudemir Francisco Alves, ele é professor da PUC-Minas e membro do grupo gestor do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é um dos organizadores do livro sobre o qual nós vamos falar hoje, O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI, a partir do Papa Francisco. Claudemir, um prazer conhecê-lo. Olá, Claudemir. Bem-vindo ao Religado. Muitíssimo obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir, compartilhar as nossas entrevistas? Procure pelo Religado e Conhecimento Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curte, curta, perdão, compartilhe as nossas entrevistas. Claudemir, a gente estava falando aqui da curiosidade de nós estarmos há tantos anos trabalhando juntos na PUC-Minas e hoje que a gente está tendo a oportunidade de conversar. Há mais de 20 anos a gente trabalha junto e sem ter se encontrado. Esse é um bom encontro. Que ótima oportunidade. Embora eu já tivesse ouvido falar tanto de você, acompanhe o programa. É uma alegria. Está sendo uma alegria. Bem-vindo, de verdade. Muito obrigado. Então, que livro de fôlego você ajudou a organizar junto com Domol? Também participaram o professor Robson Sávio e a professora Adriana Penzin. Esse livro sobre o novo humanismo. É um livro que vem na sequência de vários outros trabalhos do Nesp. Como é que esse livro se insere nessa série? Eu vou mostrar para os telespectadores, para as telespectadoras, esse livro que a gente vai conversar hoje aqui. Esse livro, na verdade, é o 11º de uma série que começou há vários anos. Nós temos conseguido manter a publicação de um livro a cada ano. E o objetivo desta série é sempre suscitar o debate, promover a reflexão sobre situações que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea. Este livro, você destaca, se trata de um material denso, fisicamente denso, mas ele, desde o início, nós tínhamos essa proposta. Ela nasce, em primeiro lugar, como resposta a um desafio feito pelo Papa Francisco, no Chile, convidando as universidades católicas a se posicionarem na defesa de um novo projeto de sociedade, partindo de uma constatação que o Papa vem fazendo há muito tempo, de que o modelo que aí está apresenta claros sinais de exaustão. Exaustão ambiental, exaustão social, exaustão política, uma série de problemas com os quais a gente convive. E o Papa, naquela ocasião, fazia esse desafio para que as universidades católicas, então, se posicionassem nesse debate urgente e necessário. Então, esta é uma resposta da nossa universidade, a PUC Minas, a esse chamado. Essa é uma resposta. Dom Moll, o reitor da nossa universidade, se posicionou, logo no início, convocando as instituições da universidade que pensassem, que debatessem essa proposta e que propusessem alternativas. E, ouvindo um pouco essa demanda do Papa, mediada para nós, pelo nosso reitor e pelo bispo auxiliar da nossa arquidiocese, então, nós pensamos que seria necessário reunir pessoas que, tradicionalmente, têm dado grandes contribuições no debate aqui no Brasil, algumas das pessoas de fora do país, inclusive. Sim, sim. 19 pessoas e de diferentes áreas, né? De diferentes áreas. E olhando aqui, tem uma predominância de pessoas da filosofia, da teologia, mas tem da psicologia, do direito, das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas. Nós tínhamos esse interesse de atrair diferentes olhares para a problemática que nós estávamos considerando e queríamos muito, tínhamos muito apreço também pela diversidade entre os autores, que tivéssemos um livro composto por mulheres e homens, por exemplo, e que nós conseguíssemos reunir pensadores também das questões raciais, das questões de gênero, de todas as questões que dizem respeito à diversidade que, em última análise, nós somos no país. Então, a diversidade de áreas é apenas uma das características que nós queríamos que transparecesse nessa reflexão. Sim. Bem, aqui na proposta, vocês, então, reúnem essas diferentes áreas. Para falar sobre o novo humanismo, o que isso revela sobre a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o tema? O tratar do ser humano é necessariamente multidisciplinar. Nenhuma disciplina consegue reunir ou esgotar em si mesma todas as perspectivas. Sempre algo nos escapa. E mesmo nesse caso, mesmo reunindo múltiplos olhares, nós não temos a expectativa de ter esgotado. Exatamente porque estamos falando do ser humano. A forma de ser humano são todos os existentes, tudo o que aí está, todas as pessoas, todas as ideias, aquelas com quem a gente concorda e também aquelas de que a gente discorda. Mas dar visibilidade para a diversidade, para a multiplicidade de olhares, é algo inescapável se a gente pretende discutir o ser humano numa perspectiva como essa que fizemos. Você disse que o ponto de partida, então, foi uma palavra do Papa no Chile. Em que a gente pode aprofundar esse diagnóstico de época que o Papa Francisco apresenta? O Papa Francisco vem publicando, desde o início do pontificado dele, uma série de documentos que chamam a atenção para a situação em que nós nos encontramos. Eu diria que o pontificado de Francisco não é nada metafísico, não são grandes ideias, não são ideias nem sequer originais propriamente, porque o que ele faz, o que ele tem feito ao longo desses anos, é resgatar toda a concepção que se funda desde o Evangelho, desde o ensinamento lá dos chamados santos padres, daquelas lideranças que, no início do cristianismo, trataram de dar uma consistência, de dar uma clareza para a doutrina cristã. Então, o Papa tem recuperado toda a tradição da Igreja, fundada principalmente no Conselho Vaticano II, é um marco, aí na década de 1960, e trazer todo esse contexto, toda essa discussão, como uma tentativa de responder aos desafios que estão colocados. Nós temos desafios de todas as ordens. Não há como negar a exaustão ambiental, a exaustão ecológica que nós estamos vivendo, com a destruição do meio ambiente. Aqui no Brasil, particularmente, nós estamos impactados pela destruição da Amazônia, já com reflexos no nosso clima, enfim, nós todos temos a experiência diária de perceber o quanto essa destruição do meio ambiente está apresentando agora a sua fatura. Isso que nós vivenciamos aqui no Brasil é também um problema global. E o Papa tem chamado muito a atenção para isso que ele, então, chama de casa comum. O planeta é a casa de todos nós. Então, é absolutamente indispensável que juntos nós cuidemos dessa casa. E numa casa que está ameaçando, que está apresentando fissuras, está apresentando rachaduras. Então, nós, como coletividade, temos que encontrar respostas para esse desafio. Quando se fala em humanismo, novo humanismo, a gente não tem como deixar de considerar isso na própria história do pensamento no Ocidente. O que é esta proposição de novo humanismo? Se a gente pudesse falar, novo humanismo, dois pontos, o que é? Sim. Primeira coisa a se dizer é o humanismo é tão antigo quanto o próprio ser humano. O que diz respeito às nossas tentativas de reflexão sobre quem é que nós somos, sobre qual é o nosso lugar nesse universo, no cosmos que aí está, e do qual nós somos partes. Então, essa reflexão, a partir do momento que nós temos ser humano, nós temos uma reflexão humanista. Na nossa história, há alguns momentos centrais em que o humanismo aparece, em que há um corpo de reflexão sobre o que é o humanismo, o que é o ser humano, e de que maneira nós deveríamos, que conduta nós deveríamos ter para viver em harmonia com o ambiente, com a sociedade. Há vários momentos na história. Poderíamos citar dois, três, a Grécia, a Idade Média, alguns momentos, o Renascimento. Qual é a diferença? Vamos pegar, por exemplo, a ideia de antropocentrismo que surge ali no período renascimental. Ela coloca o ser humano no centro, mas desconhece que o ser humano vive no meio de outros seres vivos. desconhece, ou coloca em segundo plano, pelo menos, o fato de que nós somos partes disso que o Papa tem chamado, então, de casa comum. Nós não vivemos soltos no vácuo. Nós vivemos no mundo real, no mundo de relações. E esta característica de pensar o humanismo como um homem que está no centro, mas a vida toda, todas as formas de vida estão no centro, o planeta está no centro, as relações econômicas, as relações, o ser humano em sua multiplicidade de relações está no centro. E isso é uma marca que justifica dizer, se falar de um novo humanismo. Os últimos séculos, todos, apresentaram um humanismo. Toda a modernidade, foi um humanismo, uma forma de humanismo. Então, o que coloca um certo perfil de ser humano no centro, escolhe uma forma de realização do ser humano e tudo aquilo que discorda ou tudo aquilo que destoa dessa forma centrada de humanidade é tratado em segundo plano. Então, o homem, a mulher, não. A mulher, em segundo lugar. O branco, o negro, não. E por aí vai. Uma série de questões. O rico, o pobre, não. Então, vamos se criando, nessa forma de humanismo moderna, uma série de indesejados. E essas pessoas vão sendo relegadas à periferia. O Papa tem repensado o humanismo justamente como o resgate daquelas pessoas que foram deixadas para trás. Sim. Então, isso justifica. Perfeito. A gente vai poder aprofundar mais sobre isso. Eu quero dizer para quem está acompanhando o programa de hoje que nós vamos fazer um sorteio desta obra que foi publicada pela editora Paulos. E como brinde da editora, você pode entrar em contato com a nossa equipe para participar do sorteio desta obra. Você escreva um e-mail para religare.tvhorizonte.com.br e participe do sorteio deste livro. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. E aqui comigo está o Claudemir Francisco Alves. Ele é professor e membro do Grupo Gestor do Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é um dos organizadores do livro Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI, a partir do Papa Francisco. E esse livro, ele foi publicado pela editora Paulos. E como a gente vem falando, você pode participar da entrevista. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o nosso e-mail para você se inscrever para esse sorteio. Você falou, Claudemir, no início, muito da questão ecológica. Acho que o momento atual faz a gente pensar sempre na necessidade de um eco-humanismo. Inclusive no livro, há proposta que fala sobre isso. Em que nós podemos pensar a questão ecológica a partir, então, desse novo humanismo? Eu diria que nós precisamos pensar o ser humano, todo o ser humano e todos os seres humanos. É necessário que a gente pense de uma maneira ampliada as nossas relações. Então, a discussão ecológica, a discussão ambiental, é proposta já pelo Papa Francisco em um dos seus primeiros documentos, já na Laudato Si, como algo essencial. Não dá para discutirmos o futuro da humanidade desconhecendo que nós todos fazemos parte, que nós todos habitamos uma mesma casa. aliás, vale sempre lembrar, a palavrinha eco, que a gente utiliza aí, como no começo de tantas outras palavras, ecologia, significa casa, em grego, oikos, em grego, é a casa. Então, nós temos que nos preocupar com o lugar em que a gente habita. discutir ecologia não é falar só da vida dos animais, das plantas. Ao contrário, falar dos animais e das plantas é falar da nossa vida. Então, essa perspectiva muito mais de um sistema de vida, da vida em conjunto e não no fragmento, é que marca um pouco o discurso que o Papa faz sobre a ecologia. A criação, o mundo é criado por Deus, para nós e conosco. Então, não se trata de ser criado para nós, então vamos tratar o mundo como um almoxarifado, onde a gente pega aquilo de que a gente necessita. Não, não. O mundo é criado para nós, sim, mas conosco, dentro, junto, nós somos partes desse mundo criado e precisamos viver em harmonia com ele. Falando sobre o esgotamento do sistema, acho que não tem como a gente não problematizar o esgotamento do modelo que sustenta o capitalismo. O novo humanismo, ele tem isso bem estabelecido como alvo? Esse é um pilar central. Do mesmo jeito que não dá para pensar o humanismo sem o ambiente, não dá para ignorar que nós todos vivemos em meio a relações econômicas. E isso significa que nós temos que prestar atenção nas coisas, no modo como nós nos organizamos, para garantir que tenha comida na nossa mesa. Justamente agora, no mês de maio de 2022, acaba de sair uma publicação, um estudo, um inquérito sobre a fome no Brasil, com a constatação de que nós aumentamos para mais de 30 milhões de pessoas aquelas que passam fome no nosso país. não é possível considerar que isso é apenas uma culpa do indivíduo que não se esforçou para ter a comida na mesa. Isso é quase uma ofensa para a nossa inteligência. É evidente que há algo aí muito maior do que o próprio indivíduo, há algo que diz respeito ao sistema econômico, um sistema econômico feito para excluir. Quando a gente considera esse inquérito, cuja edição acaba de sair agora em maio de 2022, aliás, em junho de 2022, é preciso lembrar que ele havia sido feito, tinha tido uma primeira edição dele em 2020 e apontava 19 milhões. De 19 milhões, nós chegamos agora a mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Nenhuma pessoa razoável deveria concluir que isso é normal e, sobretudo, nenhuma pessoa razoável poderia concluir que isso é aceitável. Então, discutir a nossa posição no mundo hoje, como seres humanos e, portanto, humanistas, implica necessariamente discutirmos também essas condições que são materiais, sim, que são as condições reais e meio às quais a gente vive. E justamente por isso nós precisamos rever o percurso feito. E a questão política, não é? Não temos como desviar desse caminho. É muito engraçado que no começo a disciplina, o campo do conhecimento chamado economia, fosse designado como economia política. Aos poucos nós fomos deixando de lado a palavrinha política, mas originalmente ela era pensada como economia política. Economia, eu dizia agora há pouco, eco é casa, não é? Economia são as normas da casa, as regras da casa, as nossas regras de convivência, pautadas nas nossas relações de produção material mesmo, daquilo que a gente faz para garantir que tem arroz e feijão na nossa mesa. A economia não é uma abstração, a economia é a vida real. Então, pensar a política não é opcional, não tem como, porque em última análise a economia está vinculada às decisões políticas que vão sendo tomadas no cotidiano de um país ou do mundo, para pensar mais globalmente como o Papa Francisco tem feito. nada disso que nós estamos conversando aqui e que está tão bem trabalhado no livro é uma abstração, né? Nós estamos falando de problemas concretos, de uma miséria real, de um racismo estrutural, de contingentes enormes de pessoas marginalizadas, nós estamos falando de problemas de gênero, de homofobia, de transfobia, enfim, uma quantidade enorme de problemas que a nossa época enfrenta. Em termos de proposições práticas, o que a obra, o que a perspectiva de um novo humanismo, o que o próprio Papa Francisco tem sinalizado como meios para a ação e de enfrentamento desses problemas concretamente? Você começa de uma forma que eu acho muito boa, não é uma abstração, não que a abstração seja um problema, mas é porque neste caso especificamente falar de humanismo é falar das condições reais em que a gente se encontra, reais no sentido material mesmo, no sentido que depende de escolhas que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista político, se trata de nós pensarmos modelos mais participativos, modelos mais representativos. Nós vivemos hoje um problema sério, estamos absolutamente convencidos de que o modelo democrático é o melhor possível, mas aquilo que nós consideramos até hoje como modelo democrático carece de urgentes adaptações, de urgentes melhorias para garantir que essa diversidade que você menciona de gênero, de raça, de condição econômica, de todas essas diferenças que nós temos entre nós, que elas passem a ser efetivamente representadas. E isso implica escolher melhores candidatos, escolher candidatos que de fato estejam comprometidos com outro modelo social, que não seja esse que aí está dominante. Há uma ideia que sempre me ocorre quando eu penso nessas coisas, que é, se você faz as coisas com os mesmos ingredientes e da mesma maneira, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então, é preciso pensar. Em 2022, nós estamos indo para uma eleição crucial aqui no Brasil. Então, é absolutamente indispensável que o cidadão pense, escolha o seu candidato pensando o mundo que ele quer e não simplesmente pautado em compadrio, na amizade com um concorrente, com um candidato, enfim, que ele pense de fato, que ele busque de fato eleger pessoas que possam representá-lo. Essa questão da representatividade política é muito forte, é muito importante. Sim. Quando uma universidade como a PUC Minas coloca esse material à disposição da sociedade, imagino eu que ela também espera que internamente essa obra seja trabalhada. Vocês pensaram do ponto de vista dessa expectativa e do objetivo da obra fazer chegar ao corpo docente, ao corpo discente, ao cotidiano da dinâmica da universidade essa proposta? Dom Moll, pessoalmente, nosso reitor, pessoalmente tem instado para que isso aconteça. Inclusive, discutindo a obra publicamente com os professores, com professores da hierarquia da universidade, com as instâncias superiores da administração da universidade e a ideia é realmente fazer com que esse debate ele transpareça nas ações dentro da sala de aula. Nós temos milhares de alunos, então há um potencial de fazer essa discussão se ampliar que não é nada desprezível. Então, esse esforço de compartilhar essas ideias com o corpo docente de modo a torná-las acessíveis, a fazê-las chegar até os alunos tem sido fundamental. E como é que você avalia a recepção, esse primeiro momento de contato com a obra, os diversos lançamentos, os debates em torno do livro, como é que você está sentindo? Como é que foi a recepção? Nós temos uma situação ambígua como tudo tem sido nos últimos, pelo menos na última década. Então, evidentemente, a recepção tem sido muito boa por uma parte da sociedade e que coincide justamente com aquela parte da sociedade que entende que a sua fé não pode estar desvinculada da mudança do mundo ao redor, que não entende a sua fé apenas como uma experiência intimista, mas como algo que é comunicativo, que precisa ser estendido às demais pessoas e mudar o mundo, mudar o metro quadrado que está à volta. Por outro lado, claro, como parte dessa ambiguidade, surge justamente a reação daqueles que entendem pelo contrário que a religião não tem que se meter nessas coisas, que a religião tem que ser apenas a expressão de algo íntimo e essas pessoas tendem a ver isso como uma... descrevem um livro como esse como o comunismo e esses fantasmas completamente anacrônicos que não fazem sentido mais hoje em dia, mas que são usados assim, para dizer, o Papa é comunista, enfim, mas dizem que o Papa é comunista da mesma maneira que dizem que os grandes banqueiros também o são. Então há esse tipo de reação. Eu considero... Que tempos, não, Closinha? Tempos estranhos, né? Tempos estranhos. Mas eu considero que essa reação é boa porque significa que o debate está acontecendo e isso nós precisamos. A reação negativa é mais importante, é mais interessante do que a total indiferença. A indiferença seria mais triste, eu digo. Então quando alguém me questiona, dizendo, por que o Papa tem que se meter nesse tipo de questão? Eu digo, nossa, esse é um debate bom, eu topo. Que bom. Bem, então vamos mostrar aqui mais uma vez o livro para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos fazendo um sorteio desse livro que foi cedido pela editora Paulos. Para participar, basta escrever para o nosso e-mail que é religare arroba tvhorizonte ponto com ponto br. Claudemir, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Sou eu quem agradece. foi um enorme prazer. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado através da página que está em www.pucminas.br Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto